Estão presos suspeitos de tentar matar, domingo passado, dia das mães, um parente. Esse parente tem 28 anos e é casado com a filha de um dos suspeitos, tem 50 anos. E é cunhado do outro suspeito, que tem 28 anos. Ou seja, é gerro e é cunhado dos dois suspeitos. Preste atenção. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a motivação seria uma suposta violência doméstica praticada pela vítima contra a companheira, que é filha de um e irmã do outro. Quem explica melhor pra gente é o delegado Ilan Milton Simplício. Olha só. A vítima é casada com a filha de um dos autores, de um dos investigados. Esta vítima já sofrera anteriormente uma outra tentativa de homicídio praticada pelo cunhado. A motivação se deve por divergências familiares, desavenças familiares. Tudo leva a crer que há uma desavença entre a vítima e sua esposa, que é filha e irmã dos autores. Então, diante dessa desavença familiar, de violência doméstica, o pai e o irmão resolveram, vamos dizer assim, fazer justiça com as próprias mãos. Portanto, eles foram presos e agora irão responder por seus crimes, pela tentativa de homicídio. Repito, tudo isso aconteceu no dia das mães. Coloca as imagens novamente pra mim, por favor. Essas imagens, minha gente, são de câmeras de segurança e estão mostrando pra você, da Paraíba inteira, às 12h22, quando o pai e filho chegam em um veículo, esse veículo branco, se aproximam da vítima que bebia na calçada da casa de um amigo na cidade de Coremas. Um dos suspeitos desceu do veículo armado com a pistola calibre .380 e atirou na vítima quatro vezes. O outro estava com a espingarda 12. Mesmo ferido, o homem consegue correr pra dentro de casa e continua sendo perseguido. Pai e filho fogem em seguida ao perceberem que tem mais gente no imóvel. Ó, é nesse momento aí, ó, eles voltam pro carro e arrancam em alta velocidade. Os dois estavam escondidos em Cajazeirinhas desde o dia do crime e foram presos ao se apresentarem na delegacia de Souza. A vítima segue internada na UTI do hospital de Cajazeiras. Eu já disse aqui por diversas vezes que eu sou a favor da vida. Eu não acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Agora, sabe por que a gente mostra casos assim? Porque como a lei é fraca, é branda pra quem comete agressões contra mulheres, aí alguns camaradas se tornam criminosos ao tentarem defender a honra dos filhos, das filhas. Sabe? A lei, ela é tão covarde, que faz com que pessoas muitas vezes de bem virem criminosos pra defender as filhas. Repito, não concordo. Não concordo. Não sou a favor da violência. Mas é isso que nós acabamos de mostrar e nós vemos muitas vezes aqui no programa, tá? Não sou a favor da violência.